A Meia Oito Pizzaria tem como proposta servir as melhores pizzas, o melhor estilo napolitano. É do forno a lenha que saem as especialidades da casa. Mais de 30 sabores de pizza. E agora, a Meia Oito tem duas novidades. Aos domingos, um novo cardápio de pastas para almoço e o espaço Kids. Enquanto os papais almoçam com tranquilidade, as crianças se divertem. Venha conferir essa novidade genial! A Meia Oito Olá, olá você meu telespectador. Eu me encontro aqui no Ponteio La Shop, aqui em Belo Horizonte, aqui no CineNet, em ótima companhia. O rapaz nem curou ainda da ressaca, ressaca de trabalho. Vem porque quem trabalha com bebida não bebe em serviço, é como o Paulo Navarro. Embora que há quem diga que a nossa profissão tem a ver com ginecologista. Eu vou parar aqui, porque senão você vai me censurar. Porque hoje nós vamos falar de Festival Fartura. Estou falando de ressaca, porque você acabou de sair do Festival de Tiradentes. Aquela festa maravilhosa, cheia de gente bonita, tomando vinho na praça. Romântico, flynando na praça. Uma coisa romântica, né? Mas que loucura que é essa agora, Festival Fartura. Você não descansa no sétimo dia? É. Não? Não. Não, esse segundo simetro era o nosso planejamento. Estar fazendo o Festival de Gastronomia de Tiradentes realmente foi um sucesso. Sua presença lá foi ilustre. Obrigado. Muito obrigado. Bem, em situação desconfortável. E a gente agora já fazia o Festival Fartura, que nada mais é do que uma concretização de um trabalho que a gente está fazendo desde 2011, que é essa questão da pesquisa da gastronomia, viajando o Brasil todo. E aí a gente está trazendo todo esse conteúdo que a gente viajou para Belo Horizonte e realmente transformando Belo Horizonte na capital da gastronomia. Nós vamos trazer 80 chefes e produtores de 14 estados. Não, 70 chefes e produtores de 14 estados. Praça, na Praça da... Na Praça José Mendes Júnior, que é do lado do Palácio da Liberdade. Em frente à Casa Fiat, como foi? Em frente à Casa Fiat. É um nome ainda não muito conhecido. Não, exatamente. Em frente à Casa Fiat, nos dias 27 e 28 de setembro. Tá. Chefes que vão trazer exatamente a sua especialidade regional, a sua cultura, o seu talento. Eles vão emprestar isso? Exatamente. Aí nós vamos ter chefes, produtores, aulas, espaço interativo, espaço kids, cozinha ao vivo. 27 de setembro, presta atenção, não é isso? 27 e 28 de setembro. Tá, tá. Nós fizemos... É fechada a história? Como é que é, Rodrigo? É... A gente vai cercar... A gente vai cercar a praça por questões de segurança, mas o ingresso, você pode... Você doa dois quilos de alimentos para o Servas ou dez reais direto na conta do Servas, através do cartão de crédito, do cartão de débito e você ganha o ingresso. Mas tem limite também, né? Tem limite. São cerca de sete mil pessoas, mais ou menos. Quantas barracas? Barracas estrandes? São oitenta espaços para gastronomia. Tá. São mais ou menos três toneladas de comida que nós vamos servir. Brincadeira. Três a quatro toneladas. Isso de dia e à noite? É... Vai até dez, onze horas da noite. Mas começa de dia? Começa de dia ao meio-dia. Sábado e domingo. Estou vendo ali, ó, cena ali, o bispo, ele está cenando ali, que é o Bradesco lado a lado com você. O Bradesco é o nosso grande parceiro, porque realmente ele está acreditando nessa questão da gastronomia e tem tudo a ver... Dando sequência a Tiradentes. Exatamente. E tem tudo a ver com o programa que eles estão desenvolvendo, que é Tudo de Brá. Na hora que a gente fez agora, a gente já tem dois livros, vamos ter um programa de rádio na Rádio Alvorada. Vamos ter também um filme que vocês vão ver, assistir. Que hoje vai ser projetado, que é a história... Da viagem. Esse foi o premiado? Esse é o premiado. Ele tirou o primeiro lugar na Mostra Rio de Cinema. Eram 77 trabalhos de 10 países e é um filme sobre essa viagem. Então, esse conteúdo a gente leva para os eventos e está desdobrando em alguns canais de comunicação. Rádio, filme, livros e redes sociais. E Paulo Navarro. Paulo Navarro, sempre. Navarra. Navarra. Rodrigo, prazer. Muita gente aí hoje, convidados, especialistas, imprensa, amigos. Muito legal. A gente está fazendo um evento diferente, que a gente está fazendo uma sala de cinema. A gente está servindo um pequeno coquetel, mas as pessoas quando entrarem no cinema também vão ter uma boa surpresa. Jesus te ama e eu também. Sempre. Um abraço, querido. Um abraço. Rússia aqui. Rússia é nome de artista. Marcelino já é. Marcelino é italiano, né? Pois é, o nome é americano, o sobrenome é italiano, mas eu sou mineiro de Belo Horizonte e tenho muito orgulho das origens. Você é cigano com esse projeto aqui, esse mais um projeto, o Festival Fartura. Estou olhando para ver se o Rodrigo está ali. Você virou cigano por quê? A pesquisa todinha embalar essa filma, esse filma, esse diário de borna, de quem faz e acontece dentro da regionalidade da gastronomia. Exatamente. Essa pesquisa que você fez aí. Pois é, eu assim, vou matar todo mundo de inveja, porque o seguinte, meu trabalho é viajar, comer bem, voltar e mostrar isso para as outras pessoas. Grava aqui a barrigadeira. Cresceu um pouquinho, depois vou conversar com a família. A gente começa medindo o dedo mendinho de cada equipe, igual o João e Maria, para depois a gente seguir para a estrada. O pessoal costuma engordar em mais ou menos os 8, 10 quilos por viagem, entendeu? Mas depois aí... Tem tempero. E qual é o tempero do Brasil que vocês vão trazer para cá? Ah, tem de tudo. Nós fizemos aí uma seleção. O livro também? Passa pelo livro? Tem o livro, tem o documentário que a gente está fazendo, tudo com apoio do Bradesco. Premiado, né? Exatamente, foi premiado no Rio, no Festival de Cinema do Rio, do Rio Gastronomia. E aqui, hoje estamos lançando o livro, que é o segundo volume, teve o primeiro volume em 2012, esse livro referente à viagem do ano passado. E além disso, toda essa viagem, as pessoas que a gente encontrou ao longo dessa viagem estarão lá no Fartura BH, na Praça José Mendes Júnior, nos dias 27 e 28. Então, nós fizemos todo esse trabalho de selecionar essas pessoas para trazer aqui para Belo Horizonte também. Vai ser um... Enfim, vai ser um... A língua, qual vai ser? Língua oficial do festival? Não, tem muito sotaque. Tem o sotaque do norte, que é mais assim, puxado para os sons mais cantados. Tem o sotaque nordestino, tem o sotaque do sul com os bass, os caipireiros. Tem o tempero mais temperado, que mais endóida, que mais enlouquece o paladar. Ah, eu acho, quem sabe, talvez aí, as farinhas junto com as pimentas da Bahia, tivemos aí o tucupi do norte, teve aí as formigas do Vale do Paraíba, jacaré, teve de tudo. Teve... E a gente percebe que nós, brasileiros, desconhecemos o nosso país, né? Isso que é o mais incrível, né? E vocês levaram na contrapartida a culinária mineira para lá também, de Aro Rochim? Levamos nós, né? Então, nós representamos a comida mineira, né? Garoto esperto. Parabéns, então, o vídeo tem assinador do Bradesco também, né? Exatamente, o Bradesco aí é o patrocinador do Festival do Parque do Bradesco. Todo mundo vai se acasar com o Bradesco. Tem alguém aí do Bradesco? Aí, tem? Oi, hello! Enfim, parabéns para vocês pela parceria aí, tudo de bom, hein? Obrigado, Paulinho. Obrigado. E é 27 de setembro, lá na Praça... Tem o teu nome? José Mendes Júnior. É em frente à Casa Fiat de Cultura. Obrigado, até lá. Eu tenho acesso, eu tenho. Lógico, é lógico, vai engordar, viu? Mas adianta que vai engordar, vai engordar bastante. Chega junto, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Culinária Mineira, não só mineira, aqui mesmo os restaurantes de culinária internacional. Você pode escolher também. Uma das melhores coisas que a gente tem em Minas é a comida. Então, recebeu o Fartura. Parabéns, Rodrigo Ferraz. Parabéns a toda a equipe que está lançando o Fartura, está nascendo um filho novo aí. Gostaria de convidar as pessoas a participar do Fartura, ir no Fartura. Chefes de cozinha, são pessoas mineiras, completamente integradas com a culinária, não só mineira, como a culinária mundial, fujam, nem por aí vai. Então, é um grande divertimento para todos. Compareça lá, dê força, vamos dar força para a culinária mineira. Não vacile, faça como eu. Depois do jantar, o coquetel ou de sua festa, não arrisque sua vida e nem é de terceiros. Vá de Impoluta. A Impoluta é uma cooperativa moderna e diferenciada, que possui carros novos, com ar-condicionado, motoristas treinados e preço acessível. Ela tem central de atendimentos e pontos fixos em casas, como a A Favorita, Tastevan e Vecchio Sonho. A Impoluta também faz translados para aeroportos de Confins e Pampulha, além de coberturas de casamentos e vários tipos de eventos. Impoluta, uma nova concepção em transportes. A Impoluta, uma nova concepção em transporte, que possui carros em transporte, que possui carros em transporte, que possui carros em transporte.